O curto-circuito e a Megascore continuam a sua ronda pelas empresas de videojogos de produção nacional. Desta vez fomos até ao Estoril, onde se instalou a Move Interactive, uma empresa de origem madeirense que promete fazer o primeiro jogo AAA nacional. Move Interactive foi fundada em 2001, na Madeira. Um ano mais tarde ganhou o Prémio Madeira em Inovação Empresarial, pelo projeto O Que Volte, que na altura chamava-se Flow. A Move Interactive produziu um protótipo do Flow até 2004, à altura em que estava à procura de financiamento para o projeto, o qual conseguiu em 2005, há sensibilmente um ano atrás. O investimento veio por parte da PME e da New Capital e, nessa altura, entramos em produção mesmo e estamos a produzir o O Que Volte. E o que é que é o O Que Volte, o jogo de conceitos? É o primeiro jogo mainstream português. O Que Volte consiste em um jogo que mistura vários géneros. Essencialmente combina os elementos de formular do Max Payne com alguns princípios de jogabilidade do Half-Life 2. Eu diria que o Hugo Volte é um jogo fortemente centrado em uma personagem principal. É uma personagem aterente com a qual eu espero que os jogadores queiram ver a história. É uma história muito particular. O jogo é essencialmente conduzido pela história. Embora o jogador tenha percursos alternativos em alguns pontos e esses percursos alternativos e as escolhas que o jogador vai fazendo tornam-se cada vez mais importantes ao aproximar do final do jogo. Por isso é que temos três desfechos finais no jogo. Há alto valor de replay no jogo. Combinamos muitos estilos de jogo desde a ação na primeira pessoa à aventura na terceira pessoa. Um exemplo disso, da jogabilidade na primeira pessoa é a forma como o jogo está mais voltado para a ação. Temos o sistema de construção de armas, em que o jogador pode fazer a assemblagem das suas próprias armas. No mundo virtual temos um cenário completamente diferente em que vai desde termos o Hugo em terceira perspectiva ou o Hugo montar um dragão ou transformar-se em água. Portanto, há muitos cenários sociais no mundo virtual e a forma como combinamos todos esses elementos acho que acaba a pressionar num produto bastante forte. Concluímos com sucesso o primeiro protótipo em agosto. Neste momento estamos a adicionar mais características ao protótipo. forma a demonstrar mais alguns aspectos da jogabilidade e o sistema de armas de jogo, entre outros. Estamos também a avançar no editor de jogo e é essencialmente essa a fase em que estamos. Ainda estamos numa fase pré-alpha. Essencialmente, a nível do marketing, o produto tomou um rumo ligeiramente diferente. Há alguma resistência pela parte do consumidor para produtos sci-fi ou de ficção científica. Portanto, nós estamos a tentar localizar o produto e centrar o produto mais na personagem principal. Que era uma coisa que também já tínhamos feito na E3 quando mudamos o nome do produto para o nome da personagem principal. Portanto, a estratégia passa um bocado por aí focar mais na personagem principal que é o que essencialmente conduz o jogador pelo universo. e houve a introdução de algumas features novas. Por exemplo, a feature de construção de armas que é uma nova feature que estamos a implementar agora em que o jogador poderá construir as suas próprias armas a partir de componentes. Portanto, essencialmente, há três componentes que é um acessório, um corpo e um canhão e há vários tipos dentro dessas três categorias. O jogador pode combinar esses três elementos formando as suas próprias armas guardando-as para slots e depois acedendo rapidamente durante o jogo. Mas o objetivo neste momento é... portanto, nós inicialmente tínhamos um plano que foi feito em 2005, em março de 2005 tínhamos um orçamento que foi aprovado o plano de produção que foi aprovado. Entretanto, houve necessidade de mudar o plano de escalar um pouco mais o orçamento neste momento estamos com uma previsão de um orçamento relativamente superior. superior aos 3,5 milhões? Sim, portanto, por parte da editora há um reconhecimento da qualidade do produto que se trata de um produto triple-A portanto, agora trata-se de uma questão de reajustar os planos iniciais do orçamento e de reajustar a produção. Daí também que a tal meta inicial de finais de 2007 tenha sido alterada para finais de 2008. Falaste em editoras, já fecharam contrato com alguma? Na altura tinham algumas em aberto? Está bem caminhado no sentido que o nosso protótipo que foi entregue às editoras está a cumprir os objetivos elas estão muito interessadas as negociações estão a decorrer com várias editoras e com algumas editoras há muito bom entendimento por isso... Nomes não podes ler? Não, não posso. Estão a pensar de recorrer ao outsourcing para trabalhar a determinadas áreas? Sim, nomeadamente na medida em que o orçamento cresceu e os orçamentos de jogos de próxima geração estão a crescer cada vez mais é normal que se recorra a alguns serviços externos para... Em que horas é que podes dizer? Modelação. Modelação? As sequências cinemáticas vão recorrer a alguma coisa? Não, em princípio não. Tudo in-house? Tudo in-house. Essencialmente porque recorre-se a uma parte de serviços externos que depois não afetem o resultado final ou o aspecto final do produto porque se tivéssemos, por exemplo, dois artistas de textura externamente e dois internos cada um fazia o seu trabalho o resultado final e o resultado final e a ser um pouco heterogêneo então é mesmo mais num segmento particular de modelação e onde a texturação vai ser toda tratada in-house. Quais as etapas futuras? Neste momento, portanto, tens a fase 1, pré-alvo, estás nesta fase a adicionar coisas ao motor futuramente? Qual é que é o plano? Futuramente prevê-se que o projeto tenha de atravessar num pequeno período de pré-produção a quando a entrada de uma editora porque nós neste momento fizemos alguma pré-produção no protótipo jogável mas em termos de extensão total do produto não temos a pré-produção toda feita ou seja, não temos todos os conceitos todas as personagens desenhadas portanto é normal que se passe novamente por um perigo desses em que se limem algumas rechas do projeto e depois então entramos na fase de alfa mesmo E acreditas que o jogo vai sair mesmo no final de 2008 para que saísse Xbox 360? Eu espero que sim acredito que sim E outras plataformas? Nessas plataformas não necessariamente nessas plataformas mas sim Não necessariamente Já mudaram? Isso está um bocado em aberto neste momento Xbox 360 3 Quem sabe? Sim? Não Mas também estão com quantas pessoas? Neste momento estamos com 14 pessoas cá dentro no estúdio e fora temos também muitas pessoas fora temos pessoas nos Estados Unidos nas Filipinas na Alemanha portanto estamos com 14 pessoas e só previmos aumentar a equipa quando entramos naquele perigo pré-produção que falei há pouco ou quando entramos em alfa mesmo que vai haver necessidade de aumentar a capacidade faz-me uma pequena contextualização do Hugo quem é o Hugo Vault a personagem quais são os seus motivos Hugo Vault o Hugo é essencialmente a personagem responsável pela segurança e pela paz no futuro ele criou um cérebro artificial que controla todos os serviços as cidades etc e por isso ele é considerado um herói que não é uma coisa que ele sente-se muito confortável portanto essencialmente o Hugo é pelos seus poderes elétricos sociais e pela sua capacidade de inteligência superior é muitas vezes é-lhe muitas vezes apontada tarefas complicadas mas que resultam num estilo de vida de celebridade ou seja ele é forçado a fazer trabalhos mais difíceis que a maioria das pessoas não consegue e daí resulta que as pessoas admiram e é uma coisa que ele não está muito confortável no fundo porque o Hugo está consciente que vai ser clonado e é a partir dele que vão ser criadas as sociedades superiores as novas sociedades e todos os humanos que são considerados inferiores vão ser vão ser renegados para as terras inferiores ou seja a humanidade tal como se conhece vai deixar de existir o Hugo portanto tem um centro moral bastante forte e é um anti-herói ele sabe que tem uma grande responsabilidade no futuro em relação ao futuro da população e ele não se sente bem com o facto dessa população achar que ele é um herói e pois futuramente o que vai acontecer é uma grande traição portanto ele não se sente muito confortável com isso e falavam também da realidade alternativa havia uma realidade alternativa dentro do mundo sim falamos um pouco exatamente por causa que o Hugo não se sente confortável com a sua realidade com a sua situação e com a sua responsabilidade o Hugo acaba por criar um retiro virtual que é uma espécie de Paris não existe tecnologia é tudo muito verde muito agradável o Hugo retira-se para esse mundo virtual e acaba por ficar preso lá dentro ou seja o Hugo é triado várias vezes para alguns dos seus aliados o que acaba resultar que este mundo virtual tem um grande peso na jogabilidade porque acaba para afetar o mundo real ou seja as ações que o Hugo está a ter dentro do mundo virtual ele inicialmente não sabe mas acabam por refletir uma ação qualquer no mundo real a parte da ação vai decorrer em Lisboa sim uma grande uma grande missão vai decorrer em Lisboa mudanças tecnológicas eu sei que tinhas três falavas em três tecnologias licenciadas uma delas era o PhysX houve alguma mudança fundamental na tecnologia o motor do Hugo volta é feito inteiramente cá em casa no estúdio toda a plataforma de jogabilidade e de lógica de jogo é criada por nós assim como o sistema de rendering e usamos tecnologia externa para a animação que é o Emotion FX e usamos também o PhysX para físicas e essencialmente isso estimativa de vendas continua no meio melhor? isso é complicado de dizer depende muito da editora e dos 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 objetivos que traçarem para o produto mas se estamos a falar de um AAA aponta-se no mínimo para isso é uma meta ambiciosa em início mas mas também estamos a envolver pessoas conhecidas no projeto e pessoas que não há alguma credibilidade ao projeto e isso é um factor que também ajuda nesse na credibilidade do projeto podes dizer nomes? alguns não posso dizer mas posso dizer um deles por exemplo a nossa diretora de marketing é a Peggy que trabalhou na Legend durante 25 anos Legend foi responsável por muitos títulos de aventura nos anos 80 e o último jogo que fizeram foi o Unreal 2 não era importante vocês agarrarem o quanto antes numa editora para iniciar um ciclo promocional numa de gerar hype quando demos seja para a Alfa mostrar à imprensa trazer todas aquelas coisas que uma editora normalmente assegura não era importante ter isso já? portanto normalmente o ciclo de marketing começa um ano antes do produto ser lançado começam a fazer promoção e neste momento nós estamos um bocado à frente porque já estamos a fazer ainda muito antes do lançamento e por nós próprios e não é normal um projeto nesta fase nesta fase de desenvolvimento estar-se a fazer promoção dele no nosso caso é necessário porque o feedback pode proporcionar mais interesse a nível de investimento mas sim uma editora tem um grande poder de marketing que nós não temos claro o revolto do este que os investidores já sabem disso e reagiram bem sim portanto os investidores com as editoras estão conscientes que há um que há um HugoVolto 2 planeado e faz todo esse sentido porque estamos a apontar para um para um projeto que vai requerer uma grande verba para produção e para para marketing o nosso objetivo é mesmo colocar o HugoVolto no mapa dos videojogos e à volta dele explorar uma franchise e Tchau. Nós na MOVE estamos divididos em dois grandes grupos, um deles é a programação, onde temos neste momento quatro programadores, um deles é o programador-chefe que está encarregue essencialmente de organizar as tarefas da equipe. Temos o Ricardo que é programador de jogabilidade e também de ferramentas do motor de jogo. Temos o Miguel que está responsável pela parte de inteligência artificial do GVOLT. Aqui temos o Diogo que é programador de gráficos. Precisamente trabalha com efeitos, com iluminação e materiais, esse chame de coisas. Temos o Guilherme que é o nosso programador-chefe. É responsável por organizar as tarefas da equipa de programação e também pela parte de físicas do GVOLT. O Bruno é o nosso nomeador. Neste momento está animar uma das criaturas do jogo. É responsável por todas as sequências animadas, as configurações dos esqueletos das personagens e da animação. Esta é a Carolina. É responsável por todas as texturas que vemos dentro do jogo, nos cenários e nos ambientes. Neste momento está a trabalhar em texturas do ambiente de Lisboa. Este é o mar que trata das provas do jogo e dos objetos que fazem parte integral dos cenários do GVOLT. Neste momento está a trabalhar num segmento para os interiores de Lisboa.